Tudo sobe, né? Pãozinho, refrigerante, cerveja, cerveja sobe. Toda hora. Uma sacanagem, né? Remédio sobe. A única coisa que não sobe são os calçados da Stil Inside, que mantém o preço, continua na promoção pra você comprar durante a semana inteira. Inclusive nesse final de semana e também domingo, né, Charles? Domingo tá uma vez. Tudo bom? Tudo bem. Olha só, fabricando e vendendo barato, Stil Inside. Qualquer botinha aqui, ó, 6 mil, aliás, qualquer calçado, 6 mil cruzeiros. Não é só botinha não, né? Tem esse aqui, ó, que é o cuturninho, tem nobook em vaqueta, com solado super arrojado, ó, espuminha aqui no tornozelo, alça pra você calçar, de amarrar, 6 mil cruzeiros. Tem também em vaqueta, tá bom? Essa daqui é a famosa ZBook, você já conhece, tá careca de saber. Tem o elástico na lateral, solado também super resistente. Tem nobook em vaqueta? Isso. Por quanto? 6 mil cruzeiros. Tudo 6 mil cruzeiros. Já falei que tudo 6 mil cruzeiros? Olha aqui, ó, sapato texano, super confortável. A gente tem um desse aqui, é super legal, mas veste como uma luva, macio mesmo. Também em 6 mil, tem nobook em vaqueta. O canadian, que você tá careca de conhecer também, tem qual cor que tem mais? Azul, preto e marrom. Tem mais o preto e essas duas cores. 6 mil cruzeiros. Ó, o napolitano também. Vaqueta, tem nobook? Tenho também. 6 mil cruzeiros. Dockside, que você conhece, um sapato super confortável, tranquilo de vestir. Olha o seu ladinho, ó, macio, parece que você tá descalço. 6 mil cruzeiros. Tamanquinho, pras menininhas, tem nobook e tem vaqueta. 4 mil cruzeiros na Estilo Inside, tá bom? Aproveita, a Estilo Inside fica na Marechal Hermes da Fonseca, 67. É uma travessinha da Alfredo Pujol, né? Isso, em frente ao quartel do CPUR. Telefone 299-2623. A promoção, como eu já falei, é até sábado que vem. E nesse final de semana vai estar aberto até às 6 da tarde, inclusive domingo, pra você poder comprar. Estilo Inside mantendo os preços pra facilitar a sua vida. E nesse final de semana vai estar aberto até às 6 da tarde. Marechal Hermes da Fonseca e o que eu já falei, é até a próxima. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.